O saber direito é sobre a estrutura da administração. Vanice Lírio do Vale é a professora convidada. Ela mostra os critérios estruturantes da administração, os tipos de autarquias, fala sobre fundações e associações públicas e muito mais. Tudo isso agora no Saber Direito. Meus cumprimentos a você que está nos acompanhando neste conjunto de aulas no programa Saber Direito relacionadas à estrutura da administração. Nesta sessão, nós vamos estar falando especificamente de duas figuras que podem integrar a administração indireta e que são figuras que têm uma particularidade. Nós já vimos até agora que para cada qual daquelas alternativas de modelo institucional contidas no artigo 37, inciso 19 da Constituição Federal, de alternativas de entidades da administração indireta, para cada qual delas corresponde um regime jurídico específico. Vimos na nossa sessão imediatamente anterior que, no caso das autarquias, por exemplo, elas se submeterão sempre ao regime público. Vamos ver na nossa sessão subsequente que, no caso das sociedades de economia mista e das empresas públicas, as chamadas entidades empresariais, elas se submeterão sempre ao regime administrativo mínimo. Agora, as duas espécies sobre as quais nós vamos comentar hoje, que são as fundações estatais e as associações, estas têm um elemento atípico. Elas tanto podem se submeter ao regime público, quanto podem se submeter ao regime administrativo mínimo. Esta é a diferenciação que se põe em relação a estas duas espécies de entidades da administração indireta, sobre a qual nós vamos conversar hoje. Nós vamos verificar também que, no caso específico das fundações estatais, nós temos um conjunto de discussões que ainda não estão encerradas e que, em verdade, estão ainda postas na pauta do Supremo Tribunal Federal. E, por essa razão também, você precisa conhecer a discussão para saber exatamente qual é o tipo de polêmica que a nossa Corte Constitucional está examinando. Então, hoje, vamos conversar sobre estas duas figuras. Vamos começar com a figura das fundações estatais. E, para que você possa entender qual é o problema, qual é o debate que se põe em relação às fundações estatais, nós vamos ter que fazer um breve percurso histórico. Vamos ver, portanto, tratamento que essas entidades tinham antes da Constituição de 88 e quais foram os desafios que a superveniência da Constituição de 88 e, de novo, da Emenda Constitucional 19 de 98, a emenda que empreendeu a reforma administrativa, trouxe. Tenha, portanto, em mente, e eu vou repetir isso algumas vezes para lhe lembrar que, no nosso percurso histórico, nós vamos estar verificando situações que já não se põem mais, mas são importantes para você entender o contexto da discussão que se coloca hoje. Muito bem, o tema das fundações, ou a disciplina das fundações, como se sabe, é objeto de cogitação na lei civil. Nós temos previsão específica no Código Civil de uma pessoa ideal, que o Código Civil denomina fundações. No conceito, usualmente aplicado na lei civil, fundação é patrimônio personalizado afeto a uma determinada finalidade. Vejam que a lógica da fundação, diferentemente do que acontece nas pessoas jurídicas em geral, é que ela se constitui não a partir da associação de pessoas, da reunião de pessoas, mas ela se constitui a partir da reunião e da afetação, da destinação específica de um patrimônio para uma determinada finalidade, que na lei civil é definida pelo seu instituidor. Então, quando a gente pensa, por exemplo, na fundação Ayrton Senna, ela criou-se, originou-se a partir da afetação de um determinado patrimônio a uma finalidade, são finalidades de natureza educacional, assistencial, que estão previstas no seu instrumento de criação e este patrimônio foi instituído a partir do seu, foi destinado, foi afetado a esta finalidade a partir da decisão do seu instituidor. Na nossa estrutura original de administração pública, antes da Constituição de 88, nós originalmente não tínhamos esta figura das fundações. E num dado momento, introduzir uma figura de fundação pareceu importante, ou pareceu interessante, mas uma fundação que à época se pensava bem parecida com a fundação da área privada. E por que que no passado, por que que antes da Constituição de 88, criar, instituir-se na administração pública, fundações, pareceu interessante, pareceu importante? A ideia era a gente ter uma alternativa de estrutura institucional que nem se regesse pelo regime público, como é o caso das autarquias, que já eram conhecidas e já estavam previstas no nosso velho Decreto-Lei 200, de 1967, ou antes mesmo dele. Então, a ideia era a gente ter uma alternativa de estrutura institucional que nem fosse a autarquia, submetida ao regime público e, portanto, aos rigores que o regime público traz, mas também não fosse uma entidade empresarial, porque esta nova figura que a gente estava explorando, não se dedicaria especificamente à atividade econômica. Há áreas de atuação em que, eventualmente, é preciso captação de recursos, mais agilidade, mais flexibilidade para o desenvolvimento de atividades. Pensem, por exemplo, na matéria da cultura. Uma estrutura da administração pública orientada à promoção de atividades culturais precisa se revestir de uma determinada flexibilidade. É complicado a gente pensar em submeter toda a promoção de atividades culturais que envolve desde a contratação de um grande artista consagrado até o estímulo das manifestações culturais mais simples nas comunidades mais carentes. É complicado a gente pensar a gestão dessas atividades todas dentro dos rigores do regime público. O que a gente ia fazer? Vamos fazer concurso público para o cantor? Vamos contratar o acompanhamento da dança do passinho na comunidade mediante licitação? Então, há atividades a que a administração se dedica que reclamavam, já desde antes da Constituição de 88, uma estrutura institucional que pudesse ser mais ágil, que pudesse não se submeter a todos os rigores do regime público. E foi dentro desta lógica que o velho Decreto-Lei 200, de 1967, já contemplava a figura das fundações, mas submetendo-a a um regime distinto do regime público, a um regime que se aproximaria daquilo que a gente tem hoje como regime administrativo mínimo. E isso, portanto, dava várias flexibilidades, dava mais liberdade para essas fundações que nós tínhamos antes da Constituição de 88. A matéria avançou um pouco mais com uma alteração que sobreveio no antigo Decreto-Lei 200, a alteração que foi empreendida pelo Decreto-Lei 900, de 1969, que foi adiante e disse, olha, estas fundações, elas nem integram muito bem a estrutura da administração pública. Elas têm natureza paraestatal e elas estão sujeitas só a uma supervisão. Vejam que a ideia do Decreto-Lei 200 era dar ainda mais liberdade, mais flexibilidade para essas fundações. Isto sempre foi sujeito a muita polêmica. Primeiro, porque muita flexibilidade a história ensina que convida a alguns excessos. Segundo, havia uma polêmica jurídica mais específica que versava sobre o seguinte aspecto. Se fundação é patrimônio personalizado, afeto a uma determinada finalidade, e se o patrimônio que é personalizado para constituir uma fundação é originariamente patrimônio público, este patrimônio público está sujeito ao regime jurídico próprio dos bens públicos, que é um regime mais restrito no que toca disponibilidade dos bens. E tratar essas fundações com o regime mínimo, com um regime muito temperado no que toca aos limites do regime público, implicaria em criar um regime jurídico para os bens públicos diferenciado, que não seria possível do ponto de vista legal. Enfim, a matéria sempre esteve muito polêmica no que diz respeito à possibilidade, no nosso ordenamento jurídico como um todo, de termos fundações vinculadas ao regime de direito privado. Mencionei o texto original do decreto-lei 200, a alteração que foi empreendida pelo decreto-lei 900 de 1969, mas a discussão e as alterações legislativas não pararam aí. Nós tivemos um pouco mais adiante, na sequência histórica, também o decreto-lei 2299, de 1986, que, refazendo aquele juízo do decreto-lei 269, retirava as fundações da própria estrutura da administração. Isso foi tido como um passo largo demais. E aí, portanto, o decreto-lei 2299, de 1986, devolvia as fundações, ainda supostamente como fundações privadas, mas devolvia-as à estrutura da administração pública. Pois bem, a matéria, é claro, polêmica que era, em algum momento, chegou ao Supremo Tribunal Federal, antes ainda da Constituição de 88. Há uma decisão clássica, classicamente citada, que é num recurso extraordinário de número 101, 126, originário do Rio de Janeiro, julgado em outubro de 84, relator à época, o ministro Moreira Alves. Sobre o que versava esse recurso extraordinário anterior à Constituição de 88? Discutia-se aí uma hipótese de acumulação de cargos. Lembrem-se, amigos, a vedação à acumulação de cargos é uma cláusula que hoje, sob a égide da Constituição de 88, integra o regime público. Esta cláusula já existia na Constituição de 67, de vedação de acumulação, mas com outras características. E a discussão que se punha nesse recurso extraordinário era saber se você deter um posto de trabalho numa fundação incidia na proibição constitucional de acumulações. Por que que este recurso extraordinário, por que que esse precedente é relevante para nós? Porque neste precedente, o que o Supremo Tribunal Federal afirmou, ainda sob a égide da nossa Constituição anterior, o que ele afirmou foi, olha, não obstante o dispositivo constitucional da época sobre acumulação de cargos não referido às fundações, a natureza das atividades que é desenvolvidas pelas fundações reclamaria o mesmo tratamento que se confere às autarquias. Esta foi a premissa que o Supremo Tribunal Federal, pela relatoria do ministro Moreira Alves, então estabeleceu. E a emenda desta decisão sustenta, de novo, antes da Constituição de 88, na disciplina da época, sustenta expressamente tais fundações, as fundações estatais da época regidas pelo regime mínimo, tais fundações são espécies do gênero autarquia. E a elas se aplica a vedação da acumulação. Este precedente foi até, a bem dizer, a inspiração para a edição do Decreto-Lei 2299, de 86, a qual eu já me referi. Por quê? Porque, tendo o Supremo Tribunal Federal já dito, olha, estas fundações anteriores à Constituição de 88, repita-se sempre e sempre, estas fundações se equiparam às autarquias. Tendo o Supremo Tribunal Federal dito isso, a tentativa era de fazer um ajuste, de fazer uma correção legislativa da jurisprudência, alguma coisa desta natureza. Fato é que a polêmica estava posta antes do texto da Constituição de 88. E aí chegamos ao momento da elaboração da Constituição de 88. E aí o que se põe é o seguinte, ok, temos a previsão, temos a presença da figura das fundações na nossa estrutura da administração pública. Seria desejável que essas fundações se revestissem de maior flexibilidade, era aquilo que a gente queria. Mas as nossas tentativas foram, em alguma medida, bloqueadas, obstadas pela apreciação empreendida pelo Supremo Tribunal Federal. Será que vale a pena a gente insistir nessa ideia? Este era o quadro com que se depararam os constituintes por ocasião da elaboração da nossa Carta de 1988. E qual foi a decisão que o nosso constituinte estabeleceu, adotou? Entendeu-se no texto originário da Constituição, vamos ter uma alteração depois materializada pela reforma administrativa, pela emenda 19, mas entendeu-se no texto originário da Constituição de conferir às fundações o mesmo tratamento que se conferia às autarquias, ou seja, entender que fundações estatais, sob a égide da Constituição de 88, seriam sempre de natureza pública. Então, só para recapitular e você seguir entendendo essa sequência histórica. Antes da Constituição de 88, sempre a tentativa de se consolidar as fundações estatais como fundações privadas, sujeito a um regime mínimo. Tentativa não vingou, por conta do posicionamento adotado pelo Supremo Tribunal Federal, na Constituição de 88, inclinando-se à percepção que a Corte Constitucional já tinha estabelecido, o constituinte recepcionou as fundações estatais, mas sempre sobre a lógica de fundações públicas. E aí, portanto, segundo o texto original da Constituição de 88, as fundações se assemelhariam às autarquias, se submeteriam, tal qual as autarquias, ao regime público. Se dizia vulgarmente, essa não é uma expressão propriamente da doutrina, mas se dizia vulgarmente que a Constituição de 88 tinha empreendido a autarquização das fundações, transformando-as todas em fundações de direito público, equiparadas às autarquias. Mas vamos agora a uma primeira pergunta. Qual regime jurídico aplicado às fundações públicas? Como vimos, então, a partir do texto da Constituição de 88, as fundações públicas têm a se aplicado o mesmo regime jurídico das autarquias, a saber, o regime jurídico público integral. No texto original da Constituição de 88, como mencionei a vocês, as fundações foram equiparadas e isto a gente percebe, equiparadas às autarquias, perdão, e isto a gente percebe por várias referências que se apresentam no texto em que a alusão se dá às autarquias e fundações, traduzindo claramente esta ideia de equiparação. Para ilustrar essa frase, eu posso apontar para vocês o artigo 37.12, em que dispondo sobre a isonomia de vencimentos há referência a autarquias e fundações. Posso apontar o artigo 22, inciso 27, em que dispondo sobre a competência para a edição de lei nacional de licitações, há referência também junto às autarquias e fundações. Posso citar para vocês o artigo 150, inciso 6a, combinado com o parágrafo 2º, em que a Constituição Federal, dispondo sobre a imunidade tributária recíproca, mais uma vez vai aludir conjuntamente às autarquias e fundações. Finalmente, o artigo 39, caput da Constituição de 88, cujos termos originais foram repristinados, como a gente sabe, pela decisão na ADI 2135. Este artigo, aludindo ao regime jurídico único dos servidores, também referia juntamente a autarquias e fundações. Portanto, a gente tem claramente sinalizado, na Constituição de 88, esta ideia de equiparação entre autarquias e fundações, portanto, fundações estatais públicas, sujeitas também ao regime jurídico público, ao regime jurídico de direito público. Isto foi corroborado ainda pelo Supremo Tribunal Federal, já depois da Constituição de 88, vimos o caso de relatoria do ministro Moreira Alves, em que ele afirmara isto sob a égide da Constituição anterior. Mas já sobre a Constituição de 88, posso citar a vocês, por exemplo, o Recurso Extraordinário 215.741, originário do Sergipe, relatoria do então ministro Maurício Correia, decidido em 1999. Também nesta decisão em Recurso Extraordinário, a Corte volta a aludir a esta vinculação ao regime público, tendo em conta a natureza das atividades, a origem dos recursos que são destinados às fundações e, portanto, referindo às fundações, isso está literalmente expresso na emenda do Acórdão do Recurso Extraordinário 215.741, referindo expressamente à sujeição das fundações ao mesmo regime jurídico das autarquias. Então, amigos, recapitulando a nossa novela histórica, sob o texto anterior à Constituição de 88, fundações estatais pretendendo a aplicação do regime mínimo, pretendendo a proximidade com a estrutura da área privada. A partir da Constituição de 88, fundações estatais equiparadas às autarquias, submetidas agora ao mesmo regime jurídico das autarquias, que é o regime público, entendimento então chancelado pelo Supremo Tribunal Federal. Aí surge o capítulo 3 da nossa história. Já percorremos o 1 e o 2, agora vamos ver o capítulo 3. O que é o capítulo 3 ou por que sobrevém o capítulo 3? No meio do caminho, meus caros, nós vamos ter a edição da Emenda Constitucional 19, tanto sempre mencionada nessa matéria de estrutura da administração pública. Vimos que a Emenda 19 tinha uma lógica de conferir maior agilidade, de conferir descentralização, de permitir ao Estado que fosse menos, Estado Lato Senso, que fosse menos executor das atividades e mais o gestor. Portanto, houve um investimento forte pela Emenda 19 em alternativas de estruturas institucionais oferecidas ao gestor público. E aí a Emenda 19 pretendeu reviver, trazer de volta esta possibilidade da existência de fundação estatal submetida ao regime de direito privado. Percebam vocês que a ideia da Emenda não era extinguir as fundações estatais de direito público, estas já presentes na Constituição de 88. A ideia da Emenda era acrescentar uma outra alternativa e dizer, olha, no grande gênero fundações estatais, poderemos ter aquelas que se vinculem ao regime público e também poderemos ter aquelas que se submetam ao regime administrativo mínimo e que, portanto, se revistam de maior flexibilidade. E como a Emenda 19 tentou materializar esta decisão? O elemento de intervenção da Emenda 19, que mais claramente traduz essa tentativa de modificação da disciplina das fundações estatais, reintroduzindo, a rigor, no nosso mundo jurídico, as fundações estatais estatais de direito privado, foi a mudança de redação que ela, Emenda Constitucional 19 de 98, empreendeu ao texto do artigo 3719 da Constituição Federal. O texto originário do artigo 3719 da Constituição Federal dizia assim, Esse era o texto original, filiado àquela ideia de equiparação entre as fundações e as autarquias. A Emenda 19 modificou o texto e o texto passou a se revestir da seguinte formulação. Somente por lei específica poderá ser criada a autarquia e autorizada a instituição de empresa pública, de sociedade de economia mista e de fundação. Suprimiu-se a referência à fundação pública. Mais ainda, o texto novo do artigo 3719, conferido pela Emenda Constitucional 19 de 98, segue e diz assim, Somente por lei específica poderá ser autorizada a criar fundação, cabendo à lei complementar, neste último caso, definir as suas áreas de atuação. Vejam que a ideia, portanto, da alteração empreendida no texto, com a subtração da referência a fundações públicas, era abrir a possibilidade da recriação, da reapresentação, da proposta de fundações estatais de direito privado. Tentando fugir da crítica que se pusera no passado, lá no capítulo 1 dessa história de evolução legislativa que nós acompanhamos, de que a reintrodução de fundações estatais de direito privado, fundações estatais às quais não se aplicassem os rigores do regime público, tentando fugir à crítica de que isto implica, de outro lado, em dar liberdade demais, em que pudéssemos ter fundações estatais de direito privado em todo tipo de atuação, que isso pudesse ser uma burla indireta, alguma ideia traduzida no próprio texto da Constituição. Para fugir a esta crítica, a emenda 19 subordinou essa trazida, esse reviver das fundações estatais de direito privado a esta cláusula. Haverá uma lei complementar que disporá sobre as suas áreas de atuação. Então, a ideia era fazer justamente a aderência, a análise, Bom, que tipo de atividade estatal reclama essa flexibilidade maior e, portanto, poderá ser atendida por fundação estatal de direito privado? Vejam que a lógica da emenda é uma lógica correta e coerente do ponto de vista sistêmico. Se há alguma coisa que nós estamos vendo ao longo de todas essas nossas sessões sobre estrutura da administração, se há alguma coisa que está presente em todas elas, é essa a ideia de que a natureza da atividade determina o regime jurídico. Estão indissociados. O regime jurídico influencia, deve ser próprio, a natureza da atividade, portanto, a natureza da atividade determina o regime jurídico. Esta é uma lógica presente em todas as decisões sobre estrutura da administração, em todos os preceitos legais sobre estrutura da administração. Então, andou bem, em alguma medida, a emenda 19 ao adotar esta lógica, dizer, olha, vamos trazer de volta para o universo jurídico a possibilidade das fundações estatais de direito privado, vamos diminuir a possibilidade de excessos, estabelecendo uma lei, lei de hierarquia mais, lei de hierarquia não é a expressão mais adequada, mas lei com um quórum mais elevado para a sua aprovação, que, portanto, exigirá maior chancela democrática, mais integrantes do parlamento votando em seu favor, vamos exigir esta lei para ela dizer, olha, podemos ter fundações estatais de direito privado, na área da cultura, ou na área do desenvolvimento tecnológico, ou na área do ensino universitário, o que seja. Esta era a lógica pretendida a instaurar pela reforma administrativa. Agora temos mais uma pergunta, vamos a ela. É possível a criação de fundação estatal de direito privado nos dias de hoje? Esta pergunta me permite enfrentar o desafio que foi proposto, falávamos sobre a coerência da emenda 19, mas enfrentar o desafio que foi proposto, de outro lado, ter a inclusão dessa cláusula exigindo a lei complementar. Qual o desafio que se põe em relação a esse particular aspecto da alteração posta pela emenda 19? Ok, podemos ver pela literalidade hoje do texto do artigo 3719 da Constituição Federal, que em matéria de criação de fundação, e aí fundações estatais em geral, nós precisaremos sempre da lei específica, porque isto o 3719 já nos reclamava, somente por lei específica será criada autarquia ou autorizada a criar sociedade economia mista, empresa pública e fundação. Mas agora nós temos uma segunda lei nessa equação, que é a tal da lei complementar, que determinará as áreas de atuação. Qual é a polêmica que se põe em relação à lei complementar? A polêmica envolve saber de quem é a competência para a edição dessa lei complementar. Duas leituras são possíveis deste problema. Nós podemos entender que a lei complementar que dispõe sobre as áreas de atuação possível para uma fundação estatal de direito privado, seja a lei complementar editada pelo ente federado que deseja criar a fundação estatal de direito privado. Então, uma leitura possível desta matéria é a de que, se o governo do Estado do Rio Grande do Norte entender de criar uma fundação estatal de direito privado, ele, governo do Estado do Rio Grande do Norte, antes de aprovar a lei autorizadora da criação da fundação estatal de direito privado, deveria aprovar uma lei complementar que dissesse no âmbito do governo do Estado do Rio Grande do Norte, é possível fundação estatal de direito privado na área X, na área Y, na área Z. Outra leitura possível deste mesmo, a parte final do artigo 37, inciso 19, da Constituição Federal, é aquela segundo a qual a lei complementar reclamada pela Constituição, seja não da entidade federada que cogita de criar uma fundação estatal de direito privado, mas seja uma lei complementar de caráter nacional. E esta lei complementar de caráter nacional, ela não existe, ela não foi editada ainda. E aí, portanto, nós temos o problema que a pergunta nos sugere. É possível hoje a criação pelo governo do Estado do Amazonas de uma fundação estatal de direito privado? Se a lei nacional ainda não existe, poderia eventualmente o governo do Estado do Amazonas aprovar uma lei complementar dizendo que as áreas de atuação das fundações estatais de direito privado no Estado do Amazonas serão X ou Y ou Z? Esta matéria, amigos, já foi submetida à apreciação do nosso Supremo Tribunal Federal numa ação de controle concentrado, de controle abstrato, de constitucionalidade, que é a DI 4197, que está hoje sob relatoria do ministro Roberto Barroso, sem liminar deferida. Do que cogita ou qual é o objeto da lei que está sendo examinada na perspectiva da sua constitucionalidade na DI 4197? Temos aí exatamente a aplicação do entendimento de que a lei complementar seja a lei complementar da entidade federada que vai criar a fundação estatal de direito privado. A lei que é objeto de controle concentrado na DI 4197 é uma lei do Estado do Sergipe que cria uma fundação estatal de direito privado para atuação na área da saúde precedida esta lei de lei complementar no Estado do Sergipe que afirma que é possível a constituição de fundação estatal de direito privado para atuar na área da saúde. Então, aqui, adotou-se materialmente no Estado do Sergipe o entendimento de que a lei complementar deve ser editada pelo ente federado que vai formular a decisão de estrutura administrativa. Mas isso está sendo apontado como inconstitucional e objeto dessa ADI 4197. Preciso dizer a vocês que a polêmica está em alguma medida estabelecida. Mais recentemente, nós tivemos uma outra demanda submetida à apreciação do Supremo Tribunal Federal. Aqui, um requerimento cautelar que tem o número 3711 de relatoria da ministra Rosa Weber que também versa sobre situação parelha. O que nós temos aqui? Nós temos aqui, nesta requerimento cautelar 3711 de relatoria da ministra Rosa Weber, o pedido da suspensão suspensão de efeitos de uma decisão no Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul que declarara inconstitucional uma lei municipal complementar que autorizava a criação de fundação estatal de direito privado no âmbito do município de Porto Alegre. Então, vejam, lá a lei municipal empreendeu a definição das áreas em que as fundações estatais de direito privado poderiam funcionar. Deu-se a lei autorizando a criação da fundação estatal de direito privado. Ela foi objeto de controle concentrado, de vez que se cuida de lei municipal, controle concentrado se deu no âmbito do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul que afirmou a sua inconstitucionalidade. O que se está postulando na medida cautelar 3711, relatoria da ministra Rosa Weber? Ao que se lê dos elementos constantes no sítio da corte constitucional, a fundação estatal está funcionando. Olha, enquanto se discutia aí a constitucionalidade de quem é a lei complementar, nós, com perdão da expressão coloquial, pusemos o bloco na rua. A atividade está funcionando. E aí diz o município de Porto Alegre, a esta altura, desarticular tudo, enquanto nós temos pendente um recurso extraordinário na matéria, pode ser prejudicial ao interesse coletivo, especialmente se a gente tiver em conta que é uma fundação estatal de direito privado vocacionada a atuação na área da saúde. E o que decidiu a ministra Rosa Weber? Ela concedeu o pedido cautelar ao argumento, inclusive, de que a matéria está submetida à apreciação da corte na ADI 4197, a que já me referi, de relatoria do ministro Roberto Barroso. Qual é a situação, então, hoje, amigos, em relação à fundação estatal de direito privado? Mas, a rigor, temos autorização constitucional para a sua instituição. Mas, de outro lado, temos essa polêmica em relação à sua competência para a edição da lei complementar. Isto acabou determinando que as entidades federadas desacelerassem um pouco o processo de criação de fundações estatais de direito privado, porque elas temem serem abarroadas por uma decisão ou a decisão do Supremo Tribunal Federal, nesta adinha que já me referi, ou a qualquer outra, como esta que sobreveio no Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, uma decisão que diga, olha, essa iniciativa é inconstitucional, tem este ou aquele vício formal. Então, não obstante, a Emenda 19 tenha recriado, reintroduzido no mundo jurídico a autorização para a criação das fundações estatais de direito privado, elas não estão se multiplicando, aguardando a decisão desta polêmica para que, então, se possa operar com um pouco mais de segurança jurídica. Portanto, temos no nosso universo as fundações estatais de direito público submetidas integralmente ao regime público e as fundações estatais de direito privado autorizadas, em princípio, constitucionalmente à sua instituição, submetida à lei complementar, cuja competência para a edição está submetida ainda à apreciação do Supremo Tribunal Federal. Muito bem, mas dizia eu a vocês ao início da nossa sessão que há ainda uma outra figura que comporta a aplicação, seja do regime público, seja do regime privado. E esta figura é a figura das associações que estão, são figuras, são desenhos institucionais destinados a conferir personalidade jurídica aos consórcios públicos. Vamos rememorar que o artigo 241 da Constituição Federal, refletindo a lógica de federalismo de cooperação que nós temos, em que as entidades federadas, sempre que necessário e possível, devem atuar juntas para alcançar os resultados desejados pela Constituição, o artigo 241, sob essa inspiração, prevê a figura da conjugação de esforços de união, Estado, municípios, para o desenvolvimento conjunto de serviços públicos, de atividades públicas. e o artigo 241 alude especificamente a figura de convênios, consórcios públicos e gestão associada de serviços públicos. A figura dos convênios públicos, perdão, dos consórcios públicos, convênios também, mas especialmente dos consórcios públicos, veio a ser disciplinada pela lei 11.107 de 2005. E a lei 11.107 de 2005 vai desenhar uma, a maneira segundo a qual se dará esta conjugação de esforços entre municípios, município-estado, municípios-estado e união. Tem sido muito comum, por exemplo, a formulação de consórcios públicos para a viabilização do serviço de esgotamento sanitário, para viabilizar serviços de descarte, tratamento do lixo. Muitas vezes, pequenos municípios não serão capazes, sozinhos, de organizar esses serviços, mas, conjugados os seus esforços, mediante consórcio público, eles poderão fazê-lo. Pois bem, a lei 11.107 de 2005, que disciplina os consórcios públicos, ela prevê a figura, ela prevê a necessidade de que este consórcio público ganhe personalidade jurídica. Ele se traduza na constituição de uma pessoa jurídica específica que é a executora desta atividade consorciada. Por que a lei 11.107 de 2005 vai formular esta exigência? É por um princípio de segregação. Isso é um princípio que se extrai lá da contabilidade, da auditoria, do controle. Então, para que você possa verificar claramente quais são os bens que estão afetos àquela atividade, quais são os recursos que estão afetos àquela atividade, quais são os servidores que estão afetos àquela atividade, você confere personalidade jurídica. Isso é muito comum, amigos, na área privada. Se vocês pensarem bem, quase todo empreendimento imobiliário, ele é objeto de uma chamada sociedade de propósito específico. O que é a sociedade de propósito específico ou, como a gente chama vulgarmente, a SPR? Ela é a personificação dos recursos, dos esforços orientados àquela atividade que é constituir aquele empreendimento imobiliário. Nós temos a previsão também de conferir-se personalidade jurídica, consórcios, consórcios de empresas privadas que participem de licitações. Também aí a ideia de segregação e a gente saber este é o patrimônio, estes são os recursos que estão afetos a esta atividade que está sendo gerida conjuntamente. Pois bem, dentro dessa lógica, então, como eu mencionei a vocês, a Lei 11.107 de 2005, que disciplina os consórcios públicos, prevê, logo no seu artigo 1º, que estes consórcios públicos se revestirão de personalidade jurídica através de uma associação pública. A expressão aí é literal da Lei 11.107, no artigo 1º, parágrafo 1º, o consórcio público constituirá associação pública ou pessoa jurídica de direito privado. Deste comando, portanto, a gente extrai duas ideias. Primeiro, o consórcio deve se revestir de personalidade jurídica por conta da lógica da segregação a que eu já me referi. E o consórcio pode ter personalidade jurídica submetida ao regime público, que são as associações públicas, ou ainda a um regime de direito privado. Vejam que aqui a lei escorrega um pouco, porque usa essa expressão regime de direito privado, e nós já vimos lá na nossa primeira aula desta sequência que nunca será o regime privado absoluto, inteiramente idêntico ao da iniciativa privada, porque a Constituição tem cláusulas cujo afastamento ela não permite. Temos, então, que o consórcio tanto pode se submeter ao regime público, quando ele se personalize, em hipótese em que ele vai se personalizar por intermédio de uma associação pública, como ele pode estar sujeito ao regime administrativo mínimo. E aí vocês dirão, mas, Manice, quando um consórcio vai se revestir de personalidade jurídica, vai se submeter ao regime público, materializando-se, portanto, em associação pública, quando ele vai se submeter ao regime mínimo? Bom, para responder a essa pergunta, eu vou lembrar a você aquilo que tem sido o eixo principal das nossas decisões, ou da decisão do gestor público em matéria de estrutura da administração. É a atividade que se vai executar por intermédio do consórcio público que vai me dizer qual é o regime jurídico aplicável. já vimos que esta interrelação entre natureza da atividade e regime jurídico, ela vai estar sempre presente. Então, a pergunta que nós temos que fazer é qual é a atividade a que o consórcio público vai se dedicar? Se esta atividade reclama as prerrogativas típicas do regime público, este consórcio deve se personalizar pela constituição de uma associação pública. Se, ao contrário, esta atividade não reclama as prerrogativas típicas do direito público, este consórcio pode se reger, a sua personificação se regerá pelo chamado regime administrativo mínimo. Um exemplo sempre para facilitar a sua compreensão. Vamos imaginar, aludir aqui, fiz referência, a que muitas vezes se tem estabelecido consórcios públicos para o desenvolvimento das atividades de saneamento básico. Ora, para o desenvolvimento de atividades de saneamento básico, é possível, se você transfere a execução da atividade de saneamento básico para este consórcio público personalizado, esta atividade envolverá necessariamente as funções, por exemplo, de fiscalização, porque se você verificar um desvio, uma utilização indevida dos equipamentos, coisas do gênero, isto reclamará uma atuação de fiscalização. Para o desenvolvimento de ações de fiscalização, a gente já sabe que serão necessárias as prerrogativas da administração pública, que são típicas do regime público. Portanto, um consórcio cuja atividade seja esta, reclamará necessariamente a incidência do regime público. Logo, um consórcio dedicado a esta atividade se personificará através de uma associação pública. Podemos pensar também num consórcio destinado à gestão de um parque ambiental, que certamente envolverá também atividades de fiscalização. Também este consórcio se destinará ou está vocacionado a ganhar personalidade jurídica através de uma associação pública a qual se aplicará integralmente o regime público. Já, se nós pensarmos num consórcio para o desenvolvimento de atividades de qualificação profissional para terceira idade, para reinserir pessoas da terceira idade no mercado de trabalho, se pensarmos em alguma coisa dessa natureza, a necessidade das cláusulas típicas do regime público não se põe. Você não precisa exercer poder de polícia para fazer a qualificação para o mercado das pessoas que estão ingressando na terceira idade. E aí nós podemos pensar num consórcio que se personifica sem estar submetido ao regime público, mas submetido sim ao regime administrativo mínimo. portanto, mais uma vez, o nosso critério de decisão, o nosso fio condutor de raciocínio vai ser a natureza da atividade. Agora temos uma outra pergunta, vamos ouvir. Eu gostaria de saber se a criação de uma associação é obrigatória quando dá celebração de consórcio público. Esta é uma questão que encontra resposta na própria lei 11.107 de 2005, que é a lei reguladora dos consórcios públicos. mencionei a vocês que o artigo primeiro, parágrafo primeiro da lei 11.107 ele já estabelece de que maneira a personificação, de que maneira ganhar personalidade jurídica pode acontecer quando a criação, quando dá criação de um consórcio público. Agora nós vamos ter mais adiante também uma referência constante no artigo quarto da lei 11.107 de 2005. O artigo quarto, amigos, disciplina uma figura, um instrumento que necessariamente tem que acontecer para a constituição de um consórcio público, que é o chamado protocolo de intenções. O que é o protocolo de intenções? Ele é o resumo dos elementos que integram a minha ideia de consórcio público. Então, quem vai participar? Ah, o município X, o município Y, o governo do Estado? Qual é a atividade que nós vamos desenvolver? Quem ingressa com o que? Município X tem um imóvel que pode sediar o consórcio, o município Y tem pessoal qualificado para isso, o Estado ingressará com recursos. Então, o protocolo de intenções faz esse desenho de como vão se operar as relações entre as entidades federadas que estão se consorciando. Esta figura do protocolo de intenções, diz a lei 11.107 de 2005, deve ser aprovada pelo poder legislativo de cada qual das entidades federadas, que integrarão o consórcio, naturalmente, para que haja uma maior legitimidade democrática da escolha. e o artigo 4º da lei 11.107 de 2005, dispondo sobre as cláusulas que integrarão este protocolo de intenções que é aprovado por lei depois, ele indica essa escolha pelo tipo de associação que vai se constituir na forma antes sinalizada pelo artigo primeiro, parágrafo primeiro. Portanto, a gente pode, então, afirmar que a personificação é necessária sim e faz sentido como já vimos a conta daquela ideia de segregação de funções. E com isso também, a gente vê que a lei que aprova o protocolo de intenções, ela pode funcionar como a lei autorizadora a que o artigo 37.19 da Constituição Federal alude quando ele trata das outras entidades da administração indireta, das autarquias, das fundações, das sociedades de economia mista e das empresas públicas. E aí dirão vocês, mas Vanice, não há referência expressa no artigo 37.19 da Constituição Federal à necessidade de uma lei autorizadora para a criação da entidade da indireta que personifica o consórcio. E aí eu posso dizer a vocês, primeiro, nós temos uma máxima de interpretação que diz onde a mesma razão, onde a mesma racionalidade, o mesmo critério jurídico. Ora, se é preciso a lei autorizadora da criação das entidades da administração indireta para todas as demais espécies, autarquias, fundações, sociedades de economia mista e empresas públicas, porque elas implicam em transferência da execução do serviço do ente político para a entidade da administração indireta que vai se criar, a mesma racionalidade se porá em relação à pessoa jurídica que dá personalidade ao consórcio e nós vamos ter também a regra expressa a que eu já me referi do artigo 4 da lei 11.107 de 2005. Com isso, meus caros, concluímos então um breve exame em relação a essas duas figuras da administração indireta que tem esse elemento de particularidade. Elas podem tanto se reger pelo regime público quanto se reger pelo chamado regime administrativo mínimo em que nós temos a derrogação de várias cláusulas do regime público original. Vimos que em relação às fundações estatais, portanto, as fundações estatais de direito público têm a sua criação disciplinada basicamente pelo artigo 37.19 exigindo a lei autorizadora, a formalização dos seus atos constitutivos e o registro, já as fundações estatais de direito privado estão pendendo da definição sobre a competência para a edição da lei complementar que defina as áreas de atuação possíveis a estas específicas fundações sujeitas ao regime administrativo mínimo. No que toca às associações, estas têm os seus critérios jurídicos de criação todos delimitados pela lei 11.107 de 2005 e a definição de qual regime jurídico, se o regime público ou se o regime administrativo mínimo a ser aplicado dependerá diretamente da natureza da atividade que vá ser objeto do consórcio. Toda vez que essa atividade envolver a invasão na esfera de liberdade alheia e o exercício do poder de polícia, a associação deverá ser associação de natureza pública sujeita ao regime público. Nas demais hipóteses em que a atividade não reclamar essas prerrogativas específicas, podemos pensar em conferir personalidade jurídica a um consórcio com a aplicação do chamado regime administrativo mínimo. Resta ainda para a gente examinar e esta será a temática da nossa próxima sessão, as chamadas entidades empresariais, que são as sociedades de economia mista e as empresas públicas. Com isto, nós teremos finalizado o nosso percurso sobre estrutura da administração e espero você nesta última etapa. Até lá! Ficou com dúvidas? Então mande um e-mail para saberdireito arroba stf.jus.br E você também pode estudar pela internet acessando o site tvjustiça.jus.br e aí Legenda Adriana Zanotto